E aí Alô amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Como sempre, muito esporte para você a partir de agora. E comigo aqui, João Augusto, nosso comentarista. Tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio. Abraço. Abraço a todo o pessoal que nos acompanha todos os dias. O nosso TV Sul Esporte, uma sexta-feira recheada de notícias esportivas, Sérgio Borges. É, com certeza. E você já tem aí as notícias locais, onde os clubes da cidade irão jogar nesse final de semana. E a gente vai acompanhar de perto para que na segunda-feira a gente traga todos os resultados. É isso, João Augusto? É isso, Sérgio. A gente, mais uma vez, TV Sul Esporte. Agradece a todo o pessoal, os representantes, dirigentes, colaboradores, voluntários das equipes. Sempre que está fazendo o seu trabalho, jogando nos finais de semana. TV Sul Esporte tem o prazer imenso em divulgar todo esse desempenho, todo esse trabalho que você faz à frente da sua equipe. Já iniciando amanhã, né? Amanhã. Ou melhor dizendo, Sérgio Borges, vamos já iniciando com o campeonato Sessentão, que já tem início hoje, Sérgio. Sim, é. O campeonato Sessentão, organizado pelo Carlinhos Português, né? Vai começar hoje lá no Guaxupé Cauticlube. São quatro equipes participantes. O Guaxupé Cauticlube, a Prefeitura de Juruá, é comandada lá pelo Ratinho. Quem não lembra do Ratinho jogando para Muzambinho, nos regionais, grande atacante. Dava trabalho, hein, João Augusto? Dava trabalho, muita habilidade, ia para cima. Com certeza. Acredito que o Amaral também deve estar presente nessa equipe de Juruá, né? O Niro, né, Sérgio? Muzambinho e Juruá, é. Vai dar uma equipe muito boa. O Beira-Riola de Guaranese, representado lá pelo Paulão, o Paína, né, também. O Bengala, uma equipe tradicional da nossa cidade. Jogadores que fazem parte do treino do Bengala, montaram essa equipe também para participar desse campeonato. Nós vamos ter a primeira rodada hoje, às 19h, no Campo 1, Guaxupé Cauticlube e Prefeitura de Juruáia. No Campo 2, Beira-Riola e Bengala. Lembrando que os jogos do Campeonato Sessentão vão acontecer todas as sextas-feiras lá no Guaxupé Cauticlube. Um jogo no Campo 1, um jogo no Campo 2. E aí nós vamos ter aí esse campeonato que vai ter aí o seu término no dia 22 de abril. Então, repetindo aqui os jogos, hoje, 19h, Campo 1, Guaxupé Cauticlube e Prefeitura de Juruáia. E no Campo 2, Beira-Riola e Bengala. E vai ter uma homenagem muito justa aqui, viu, João Augusto? A gente sempre busca homenagear as pessoas, como o Campeonato Cinquentão, que acabou aí no último dia 5 de março, onde foi homenageado o Ináudio Carnevale, com muitos méritos. A gente ficou contente de poder homenagear. E esse campeonato, nada mais, nada menos que os irmãos Joanelli. José Francisco Joanelli e José Carlos Joanelli. Sérgio, poxa vida, uma parabéns ao Carlinhos Português, o organizador, pela escolha, Sérgio. Os homenageados, tudo que esses dois irmãos fizeram pelo esporte guaxupiano, enfim, pela luta deles, a dignidade, responsabilidade, seriedade, verdade. Então, o Zé Chico e também o Zé Carlos Joanelli. Agora sim, a gente parabeniza ao Carlinhos por essa escolha. São duas pessoas que merecidamente, merecem ser homenageados nesse primeiro sessentão, que é o primeiro de muitos sessentões que irão aí aparecer pela frente. Mas muito bem lembrado, parabéns aí aos dois irmãos, Zé Carlos Joanelli e José Francisco Joanelli. Olha, e vou te falar pra você, viu, na região nossa vai ser difícil ter um campeonato de 60 anos, jogadores ativos, jogando futebol, com saúde, com disposição, vai ser difícil. Então, esse é um campeonato pra se guardar, pra se gravar bem e parabéns pela iniciativa aí, né, do Carlinhos Português por esse campeonato e também de todos os participantes. A gente torce pra que tudo corra bem e hoje, a partir das 19 horas, a bola rola para a primeira rodada do campeonato sessentão. Quero também deixar meu registro aqui em relação aos homenageados. José Carlos Joanelli e José Francisco Joanelli fizeram muito, mas muito, pelo esporte da nossa cidade. Vão ser sempre lembrados que a homenagem em vida também é uma coisa muito satisfatória. A pessoa poder ir lá, poder estar presente numa abertura de campeonato, no encerramento, enfim. Parabéns aí pela escolha e a gente torce pra que tudo corra bem dentro dessa competição, que vai ser, como você disse, o primeiro campeonato de muitos, que eu tenho certeza. Quando começamos o campeonato cinquentão lá atrás, em 2015, nós tínhamos quatro equipes. Hoje, nós temos nove, temos dez, se forçar um pouquinho, nós temos até mais. Então, isso que é importante, eu acho que a cidade tem que abraçar, tem que apoiar esses campeonatos, porque não é fácil você estar mexendo, você está fazendo. São algumas pessoas que conseguem deslocar e conseguem montar alguma coisa nesse nível. E quem consegue, gente, tem que ter o merecimento, tem que ter o apoio da população, dos jogadores, enfim, de todo mundo que está envolvido em relação a esse campeonato. Parabéns mais uma vez e a gente torce pra que tudo corra bem nessa primeira rodada do campeonato sessental. A gente faz parte também, Sérgio, da equipe do Guaxupé Country Club, muito bem trabalhada, e pelo técnico, o Matheus Saia, que está à frente, tem um grupo de jogadores muito bom. Não só o Guaxupé Country Club, como todas as outras equipes, com certeza, montaram, se prepararam, se organizaram para fazer um campeonato espetacular, esse primeiro sessentão aqui em Guaxupé. Sérgio, então vamos agora, dando sequência aos jogos, amanhã, no sábado, tem um treino normal, costumeiro, do pessoal dos veteranos da Amizade, lá no campo do Moarama, grande abraço a todo o pessoal dos veteranos da Amizade, também ao Joaquim, ao Zagueirão, para a fuga, está sempre ligado, no nosso TV Sport, né? Também amanhã, às 17 horas, a OAB Unidos da região estará jogando com o time do Fernando, lá de Guaranesa, jogo que está programado para o Carlos Costa Monteiro, às 17 horas, é o jogo aí após a rodada do Cinquentão. É um comunicado aí do Tilico, né? Também o Batata, o Preguiça, o pessoal da OAB, o Benê, o Marcos, também aí o Rogério. Então, pede para que os seus atletas estejam no Carlos Costa Monteiro, às 16h30. Também amanhã, no campo do Jair de Ormida, amanhã, sábado, jogão de bola, o clássico, lá de cima, Jair de Ormida e Planalto. O Zé Benedito passou para nós todos os detalhes, esse jogo aí envolvendo Jair de Ormida e Planalto. Abraço aí todo o pessoal do Jair de Ormida, ao Luizão Segurança, também, do Planalto. Toda a galera, nós temos certeza que será um grande jogo de futebol, amanhã, no Jair de Ormida. Jair de Ormida, Jair de Planalto, é o clássico, hein? É, está aí o pessoal se preparando, sempre treinando, fazendo seus jogos, isso é importante, para não ficar aí, né, jogadores sem jogar futebol, porque nós ficamos aí, tivemos uma situação muito complicada, dois anos de pandemia, agora as coisas estão se encaixando novamente, o pessoal tem que voltar, não só os 60, 50, eu fico mais preocupado, sabe com o quê? Com as categorias de base. A garotada tem que jogar futebol, nós temos que ter pessoas que vai lá, que retira esse garoto de dentro de casa, faz com que os pais apoiem também, para que os meninos voltem a jogar, nós vamos ter em breve aí o campeonato de futsal, né, que a Prefeitura, a Divisão Municipal de Esportes, já começou a organizar, então, temos que ter essa garotada em atividade, isso é muito importante, e a gente torce para que isso aconteça, para que a gente tenha aí essa meninada correndo atrás da bola. Continuando ainda com os jogos amistosos, jogos treinos, no domingo, o Águia Negra, que é comandado pelo Geraldo Marques, nosso conhecido Pedrão, né, uma equipe nova que veio também assomar o esporte guaspeano, o Águia Negra estará jogando em Caconde, contra o Cacondé, esse domingo, às 9h30 da manhã. O Bugio, voltando também, retornando às atividades aí do esporte, né, o Bugio joga com o time do Vale Verde, domingo, às 9h30 da manhã, lá no campo do Jair de Hermenda, Vale Verde, sob o comando do Juninho, o Bugio aí do Luizinho, né, voltando aí novamente ao esporte. Lá em Guaranesa, lá no campo do Beira Rio, no domingo, às 10h da manhã, o Paulinho Esporte estará recebendo o Esporte Limeira, também aqui da cidade de Guaxupé, jogando de bola, lá no Beira Rio. No campo do Moarama, domingo, às 8h30 da manhã, categoria Quarentão, a equipe do Resenha, Futebol Clube, joga com o 27 de Tapiratiba, né, essa equipe é a categoria Quarentão. Então, 27 de Tapiratiba, joga com o Resenha, domingo, lá no campo do Moarama. O Diguita passou pra gente os detalhes, né, será um jogão aí pelo Quarentão. Na Praça de Esporte, Rockman Cine, no domingo também, no campo do Mojana, tem o tradicional treino aí do Bengala, rapaziada do Bengala. É no campo da Vila Campanha, também domingo de manhã, o treino, o jogo treino, né, já costumeiro aí do Master Club da Vila Campanha. E no domingo à tarde, atenção para esse jogo, é lá no campo do Mamoneiro, vai acontecer dois jogos. O Mamoneiro estará recebendo o Niso do Parque 2, com duas equipes à tarde, aspirantes e titulares. Antigamente a gente falava o Cascudinho, né, e o primeiro, né. Então tá aí, lá no Mamoneiro, domingo à tarde, Mamoneiro e o Niso do Parque 2, duas equipes, aspirantes e titulares. É o comunicado aí do seu Ismael, também seu Cícero, representante aí do Niso do Parque 2, Sérgio Borges. É, tá aí os detalhes dos times da nossa cidade, da região, jogando e na próxima segunda-feira, com certeza, nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. Vamos falar do campeonato cinquentão lá de São Sebastião do Paraíso. Amanhã nós vamos ter bola rolando, três jogos pela mais uma rodada aí desta competição. Às 15 horas e 30 minutos, a Paraisense joga contra São João Batista do Glória, lá em São Sebastião do Paraíso. Aqui em Guaranésia, a equipe de Guaranésia, comandada aí pelo Batata, joga contra o Independente de Carmo do Rio Claro. Já em São Tomás de Aquino, a equipe da casa, o aquinense, recebe a equipe do Bengala. É uma equipe que está representando muito bem a nossa cidade, está na primeira colocação com 14 pontos. E uma vitória, João Augusto, deixa a equipe do Bengala classificada e também muito próximo de terminar em primeiro lugar na competição, nesta primeira parte. Sérgio, você disse muito bem na sua fala, no seu raciocínio, a gente tem falado sempre que o Bengala já tinha um bom time, uma boa equipe, fortaleceram, contrataram, melhoraram ainda mais para essa disputa, nessa competição, cinquentão lá em São Sebastião do Paraíso. São equipes muito fortes, competências. O Bengala, você disse muito, muito bem, já está aí mais uma vitória, sacramenta a sua classificação e você pode ter certeza, Sérgio, que o Bengala, além de se classificar, vai correr atrás de uma coisa maior, pensando mais para cima, ou seja, buscando o time, o time da taça. É importante a primeira colocação porque tem a vantagem. Sim. E na hora de um mata-mata, de um jogo decisivo, que é um outro campeonato que eu vejo dessa forma, porque depois que saem as quatro equipes, é outro campeonato. Fica diferente. Psicológico é diferente, o emocional é diferente, os jogadores têm que estar sempre mais unidos do que a equipe adversária para poder passar para a próxima fase. Então, ali é outra competição. E aí você tendo essa vantagem de jogar pelo empate, é um grande resultado. Nossa senhora. É uma grande coisa. Então, por isso mesmo que você tem que fazer uma boa campanha durante a competição. E isso vem acontecendo com o Bengala. Vem fazendo, vem buscando e tudo mais para que possa chegar nessa semifinal e também na grande final dessa competição lá em São Sebastião do Paraíso. Nós vamos para ir para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós seremos de volta aqui com o TV SuSport. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Guaxupéana e Guaxupéana, está esperando o quê? Venha para a Agrocautri, uma das lojas que mais cresceram em 2020 e 2021. Venha fazer parte da nossa história. Aguardamos a sua visita. Forte abraço. A gente teve que agir de uma maneira rápida. A gente prestou todo o apoio psicológico, apoio médico. A gente recebeu muitas doações. A gente fica feliz demais de ver todo mundo trabalhando, ver todo mundo se doando. O governo federal ajudando de toda forma. Juntos somos a Pátria Amada Brasil. Somando esforços com agilidade, coordenação e eficiência. É assim que estamos fazendo do Brasil a pátria trabalhadora, que cuida dos brasileiros nos momentos mais difíceis. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Liquidação Total na Toca Instrumentos. É pra zerar o estoque. Descontos de até 50%. Isso mesmo. Até 50% de desconto. Corra, pois é por tempo limitado. Ou enquanto durar o estoque. Liquidação Total Toca Instrumentos. Rua Aparecida 60. Telefone 3551-2061. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Plástico, vidro, papel, metal. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa pra descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem ponto org ponto BR. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café é que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Olá! Já pensou em encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé. Nele você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimedguaxupé.coop.br no link Nossos Planos. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte aqui pelo Canal 4. E também você pode acompanhar pelas redes sociais. Quero mandar um abraço para o Marquinho da Agrocalta. É, o Marquinho está sempre curtindo o nosso TV Sul Esporte. Além de ser nosso parceiro também aqui no TV Sul Esporte, o Marquinho que é torcedor do Galo. Veja o Algoz. Ele é torcedor do Galo. Está torcendo aí para que o Atlético chegue na final. Eu acho que vai chegar, vai jogar com a Caldeza. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Campeonato Mineiro. E o Marquinho lá da Agrocalta. Lá você encontra rações de todas as marcas. Também o pessoal pode ir lá que tem entrega e não cobra taxa de entrega. O Marquinho está sempre lá para servir o pessoal. Um abraço aí Marquinho, torcedor do Galo. E além disso, seja lá inteligente o Marquinho, porque torcedor do Galo, o Atlético. É, está em alta. Está em alta, está lá em cima. Grande abraço ao Marquinho. Continua sempre com a gente aqui nos prestigiando. O nosso Teresu Esportes. Campeonato Regional 50, o que está acontecendo aqui no Carlos Costa Monteiro. A terceira rodada começa amanhã. Amanhã às 15 horas e 30 minutos. Nós teremos 27 de Taperatiba jogando contra a Guaranésia Menditec. Guaranésia vem de uma vitória. E a equipe do 27 estava com a vitória na mão no último jogo. E acabou cedendo o empate para o Guaspeanos. E acabou com que a equipe do 27 da Taperatiba jogou dois jogos. Uma vitória e um empate. Está bem na competição. Mas poderia estar com seis pontos. Mas deu uma vacilada. Cedeu o empate. Agora esse jogo aí João Augusto. De jogo de seis pontos. Porque se você vencer. Se o 27 vencer. Comandado lá pelo Belega. Um abraço aí todo o pessoal. Vai a sete pontos. Pode ser que consiga a liderança. E se o Guaranésia vencer. E a equipe do Rio Pardo não vencer. O Guaranésia assume a liderança. Então é jogo de seis pontos. O Guaranésia é bem preparado pelo treinador. Pelo Paína. Paína. Tudo é relativo. Fez o seu primeiro jogo. Hoje já está fazendo o segundo. Enquanto que o 27 já fez dois jogos. Dois jogos. Dois jogos. Então já está mais adaptado. Diríamos assim. Com o gramado. Tudo é relativo. Tudo é normal. Mas será um bom jogo. O 27 bem trabalhado pelo Belega. Muito esperto. Quando ele coloca a equipe dentro de campo. E o Guaranésia. Será um grande jogo. É sério. O Guaranésia. Devagarzinho. Vai se engrenando. O 27 já vem aí. Com uma postura diferente no campeonato. Será um jogo de bola. Com certeza. Ontem eu conversei com o Ademir. Um dos organizadores da equipe de Guaranésia. Falou. Dez para as três eu estou lá. Já com o uniforme certinho. E tal. As bolas. Ela falou. A turma está animada. E também sabe quem está muito animado. Porque esse jogo é o Lambarinho. Que foi o autor do gol. Na última partida. No placar de 1x0. E o Lambarinho. Ele sabe jogar no meio de campo. É João Gosto. Ele tem o domínio da bola realmente. É bacana. A gente vê esse pessoal que já jogaram no futebol. E continuam em atividade. Você pega o Lambarinho. Tem qualidade. Ou ele é competente. Você dá apenas um tapa na bola. Com facilidade. Não amarra. Não segura a bola. Pode ter certeza que o Paíno. O treinador. Pô. Não tem como já não iniciar o jogo com ele. Com certeza. E também tem o Perezinho. Referência lá no ataque. O goleiro Mauro Gil. Enfim. Tem um bom time. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um bom jogo de futebol. Quem puder lá no Carlos Costa Monteiro acompanhar. Vai ver aí duas boas equipes em campo. Amanhã às 15 horas e 30 minutos. 27 Estapiratiba. E Guaranesa. Já no domingo. 8 horas da manhã. Nós teremos Tequila Bar do Fabinho. Enfrentando a equipe de Cabo Verde João Augusto. Olha outro bom jogo. Tequila também. Tem uma boa equipe. Tem um bom time. Está faltando encaixar as peças. Mas tem um time fantástico. Com certeza. E no domingo vai contar com seus principais jogadores. Porque o pessoal que está disputando por Bengala. Lá em São Sebastião do Paraí. Joga no sábado. No domingo o Sidney. O Gato. Eusébio que já jogou no último jogo. Enfim. Outros jogadores que compõem essa equipe. Estarão. Estarão em campo. Então vai ajudar. Na formação do Tequila. Para que busque a primeira vitória na competição. Você pega Cabo Verde. Tem o Dila. Tem o Feijão. Uma equipe também muito estruturada. Muito firme. Muito centralizada. Em todos os seus setores. Tem uma boa parte defensiva. Tem um meio campo que marca bem. Sai bem para o jogo. E tem uma parte ofensiva muito. Será um bom jogo. O Tequila. O Bar do Fabinho. Conta aí o Cabo Verde. Cabo Verde no domingo. E deixo bem frisado aqui. Para o pessoal que vem de fora. O pessoal de Cabo Verde. A partida começa às 8 horas da manhã. Para não se atrasar. Para poder começar. Porque tem um jogo de fundo. Então quando você joga no jogo de fundo. Você tem que pensar nas pessoas que estão atuando também. Porque o forte calor vem. A idade já não é a idade de um garoto que está em campo. Então tudo isso tem que pensar para que a gente possa colaborar. Porque o dia que você estiver jogando às 9h45. Você vai falar opa. Está calor. Então pense nos seus companheiros também. Então chegando no horário. 8 horas da manhã. Tequila Bar do Fabinho. E a equipe de Cabo Verde. Já no jogo de fundo. Nós teremos o Guaxupianos Brita Mil. Enfrentando o Rio Pardo em Balazes. Eu diria o seguinte. O Rio Pardo em Balazes hoje é o líder. Com 4 pontos. O Guaxupianos vem de 2 empates. 2 jogos. 2 empates. Mas aquele empate. Com o número reduzido de jogadores. Eu acho que deu uma motivação a mais para essa equipe. Você não acha? Olha. É espetacular Sérgio. Entra diferente. Entra com pensamento. Com raciocínio. Lá em cima. Mas pega aí um Rio Pardo em Balazes. Eu gostei do segundo jogo desse pessoal. Muito técnico. Muito tranquilo. Faz mais fácil. Não complica. Mas você pode ter certeza. O Guaxupianos Brita Mil estará com uma equipe totalmente diferente. Uma equipe totalmente melhorada. Com todos os seus jogadores. Será um bom jogo. O Guaxupianos Brita Mil. E aí o Rio Pardo em Balazes. Como diria o professor Bucani. Tem que jogar perto. Aí nós estávamos jogando em Santo André. Então vamos marcar um jogo em Guaraneto. Que é mais perto. Então vamos jogar perto. Mas o professor Bucani com aquela sabedoria toda. O Rio Pardo em Balazes é assim. Joga perto. Dá só um tapinha. Não segura a bola. Vamos jogar perto. Tá certo aí. Um abraço. Professor Bucani. Grande professor Bucani. Ex-atleta da Sociedade Esportiva Guaxupé. E também grande professor. Grande treinador de futebol. Que me ensinou muita coisa. Você é. Inclusive disciplina. Um passo de um metro e meio. Não pode ser maior que isso. Porque é perto. Bem próximo. Com certeza. Nós temos aí o Rio Pardo em Balazes. Em primeiro com quatro pontos. Segundo 27 da operativa. Também com quatro. Perde no saldo de gols. Em terceiro. Guaranesa. Que fez uma partida só. Só tem três pontos. Em quarto. O Guaxupé Anos. Brita Mil com dois. Em quinto. É. A equipe de Cabo Verde tem um ponto. Fez uma partida só também. Itaiquara tem um ponto na sétima colocação. E o Tequila ainda não pontuou. Valdir, Betinho e Batata. São os artilheiros com dois gols. O Valdir e o Betinho estão do Rio Pardo em Balazes. E o Batata do Guaxupé Anos. E o Mauro Gil com uma partida. Ainda não sofreu gols. Portanto definido. A terceira rodada do campeonato regional. Que começa amanhã. No Carlos Costa Monteiro. Vamos falar de eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem nós tivemos jogos. Onde a seleção brasileira se deu bem. Venceu por 4 a 0. A equipe. A seleção do Chile. O João Augusto. Ô Sérgio. Com seriedade. Não tem mais que a obrigação. Me desculpe aí a equipe seleção do Chile. Mas é muito fraca. Sempre foi fraca. Você entendeu? E o Brasil aí não tem. Tanto é que não vai para a Copa. Na minha opinião não vai. Não vai para a Copa. Não foi eliminado. Você entendeu? O Tite é muito demagogo. A gente é a realidade. Com aquela teimosia dele. Enfim. Ganhou. Fez o necessário. Está na ponta. Está na liderança. Mas vem cá. Ainda não está descartada a possibilidade do Chile ir. O Chile tem 19 pontos. Não. O Chile tem 19 pontos. Mas ele tem que torcer para uma derrota do Peru e da Colômbia. E ele venceu o seu jogo. Aí ele faz 22. Aí vai para a repescagem. Mas eu acho difícil. Eu acho complicado. Mas tudo pode acontecer. Enquanto tem chance vamos brigar. Mas o Chile deixou a desejar. Porque é uma seleção que há anos anteriores era forte. E hoje é uma seleção que não mostra medo para ninguém. O Brasil fez o gol aí com o Neymar, Coutinho, o Richardos e também o Vinícius Júnior. Olha, vou falar um negócio para você. Ontem, nós vamos falar daqui a pouquinho do Campeonato Paulista. O jogo Guarani-Corinhos, 19 horas. A seleção começou 8 e meia. Aí tivemos pênaltis. O jogo se esticou. Quando estava o jogo em andamento, a seleção brasileira em campo no Rio de Janeiro. Antigamente, quando a seleção brasileira jogava, além de nós cantarmos o hino, não tinha uma partida sequer naquele dia. E hoje o respeito acabou. Por quê? Porque eles deixaram acontecer isso. A própria CBF deixou acontecer isso. Por quê? Porque hoje o torcedor brasileiro, ele está magoado com a seleção. Ele está ferido ainda com a seleção brasileira. Nós fazemos 20 anos que não ganhamos nada. Tomamos aquela goleada de 7x1 que está engasgada até hoje frente à Alemanha. Enfim, a seleção vive hoje só de jogadores estrangeiros. O jogador joga aqui no Brasil. Ele está atuando muito bem. Enquanto ele não é vendido para o estrangeiro, ele não vai para a seleção. Então, a seleção, ela perdeu a essência. Ela perdeu a essência do povo brasileiro. Hoje não é a seleção brasileira mais. Você mal conhece, às vezes, o jogador que está sendo convocado. Então, antigamente não. Antigamente você tinha uma seleção que era a seleção brasileira. Hoje a gente não liga mais. Então, para você ver, um jogo onde a seleção brasileira entrou em campo no Rio de Janeiro. E um jogo disputado entre Corinthians e Guarani. Onde eu tenho certeza que a audiência na TV brasileira estava em Corinthians e Guarani. E seleção brasileira, a pessoa passou depois lá no canal. Eu mesmo não acompanhei o jogo, vou ser sincero. Eu vi hoje os lances, vi os gols, mas eu não acompanhei. Então, está aí. A gente antes não sentava ali. A família brasileira sentava. Crianças, as pessoas mais idosas e todo mundo sentava para assistir a seleção. Era um orgulho do brasileiro para assistir. Hoje não. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Eu não queria. Eu queria estar falando. É o contrário. Eu queria estar falando que nós estamos ansiosos para chegar à Copa do Mundo. Que nós não vemos a hora de chegar. Está aí. Ninguém se fala em Copa do Mundo. Ano que nós vamos ter no Catarna e vai mudar a data porque lá é muito quente e tal. Mas nós não falamos mais nada. Então, está aí. É uma situação que a própria CBF criou. Atrás do quê? Só dinheiro. Só dinheiro. Não pensaram no público. Não pensaram na essência. Não pensaram que o torcedor podia abandonar a seleção como está abandonando. Você assiste por acaso. Você não assiste com aquela emoção mais. E está aí. Então, a gente deixa o nosso registro de tristeza. De tristeza em relação à seleção brasileira. Mas estamos aqui em primeiro lugar com 42 pontos. Ou seja, eu carimbo e assino todo o seu ressuscito, todo o seu comentário. É o fato. É a realidade. Com certeza. Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos um jogo emocionante, hein, João Augusto? Eu, como torcedor do Guarani, todos sabem. Logicamente, estava torcendo para que o Guarani passasse pelo Corinthians. Não deu. Mas o Guarani foi valente. Foi uma equipe que jogou de igual para igual com o Corinthians. Na casa do adversário. Campo cheio. Torcida apoiando. Mas o Guarani foi valente. Eu achei só que o Guarani foi um pouco mais violento no início do jogo. O Corinthians, para mim, foi melhor. No decorrer do jogo. No montante geral. No montante. O Corinthians foi melhor. Mereceu. Até se perdesse nos pênaltis, poderia... Mas o Corinthians foi melhor. Ele buscou o ataque. Ele fez o goleiro Kozinski do Guarani fazer boas defesas. E aí? Um gol do Gil de cabeça. E um gol praticamente igual também do Guarani do... Do João Vitor. Do João Vitor. O zagueiro João Vitor, que subiu muito bem e fez o gol. Um a um. Pênaltis. Aí, João Augusto. Pênalti é pênalti, né? Os primeiros cinco cobranças de cada time fizeram. Os goleiros foram na bola, mas não conseguiram. Inclusive, teve um gol até de cavadinha, né? Mas o cara tem que estar muito... O Ronald foi... Bem concentrado, gente. Fazer um... Bater um pênalti, cavadinha. Você tem que estar muito... Ele bateu a lá de Jauminha. É. O raciocínio, o psicológico. Pô, tem que estar muito inteiro. Aí, nas cobranças alternadas, o Corinthians fez o Madson. O volante que vem jogando muita bola. Não teve culpa. Bateu. O Cássio esticou a perna. Acabou pegando. E o Corinthians passou para a fase semifinal da competição, João Augusto. É, tá aí. Mas foi um bom jogo. O Guarani foi muito valente. O Guarani jogou com igualdade. Nos pênaltis, tem um que tem que ser o vencedor. Foi o que aconteceu com o Corinthians. É, o Corinthians agora segue no Campeonato Paulista. O Guarani eliminado. Vai esperar aí o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, eu vi nas redes sociais, após a partida, os torcedores mugrinos aplaudindo a sua equipe. Eu acho que não é só na vitória que você tem que aplaudir. Você tem que aplaudir quando a sua equipe joga bem. Mesmo perdendo. O Guarani, esse ano, ele não jogou bem contra as equipes consideradas menores. Mas, contra as equipes consideradas grandes, ele deu trabalho. Ele ganhou de São Paulo, empatou com o Santos, perdeu com o Palmeiras num vacilo. Sim. E, ontem, empatou com o Corinthians, perdeu com os pênaltis. Então, quer dizer, no fritar dos ovos, o Guarani esteve bem contra as equipes consideradas maiores. Então, aí se mostra que é uma equipe que tem condição de subir na Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se encaixar direitinho, se os jogadores colocarem na cabeça isso. Tá certo? E amanhã nós já temos o início das semifinais, né, Série? É, amanhã às 19h30, Palmeiras e Bragantino jogando lá no Allianz Parque. E no domingo, 16h, São Paulo e Corinthians jogando no Morumbi. No Morumbi. Os vencedores vão fazer a grande final. Lembrando que a final do Campeonato Paulista é em dois jogos. Dois jogos. Aí, um jogo no campo, né, de cada um. E quem melhor se der aí nessas duas partidas vai ser o campeão. E faz o jogo em casa. Tem favoritismo aí, João Augusto? Olha, Sérgio, eu diria que o Palmeiras vem num... O Palmeiras tá um grau a cima um pouquinho, né? São Paulo e Corinthians, eu disse que tá no mesmo nível, Sérgio. Será que vai ser pênalti de novo? Olha, o Corinthians é um time que a gente considera um time velho. Um time com a idade avançada, mas tem um controle muito grande. É um jogo duro, é um jogo equilibrado. Com certeza. Campeonato Mineiro, nós tivemos ontem o torneio, né, da... Inconfidência. Inconfidência. A Tombense venceu o América pelo placar de 3 tentos a 1. E o Vila Nova bateu o Democrata fora de casa por 2 a 1. Essas equipes voltam a campo pra tentar aí reverter a situação. O América recebe o Tombense no Independência. E no domingo o Vila Nova joga contra o Democrata lá em Nova Lima. Nova Lima, no Castor Cicluentes. E falando de semifinais do Campeonato Mineiro, amanhã a bola rola, João Augusto. Amanhã às 16 horas o Atletique recebe em São João Del Rey o Cruzeiro. Não, Sérgio, mudou o jogo que é no Mineirão. No Mineirão? No Mineirão fizer lá uma corte, então os dois, os quatro jogos serão realizados no Mineirão. Então, a final vai ser Atletico e Cruzeiro. Atletico e Cruzeiro. Aqui no domingo joga a Caldense, que mandava ali, e Atlético, né? Então tá caminhando para um Atlético e Cruzeiro aí a final do domingo. Os dois têm vantagem de dois gols, né? Que fizeram na primeira partida. Eu tenho quase certeza que Atlético e Cruzeiro irão fazer a final do Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Carioca, nós teremos aí o jogo de volta entre Botafogo e Fluminense. É o jogo que será realizado no Maracanã, né? Para saber quem que vai ser o adversário aí do Flamengo aí na final do Campeonato Carioca. Aí o Fluminense está em grande senso, está mais à frente do Botafogo. E para saber aí poderá dar novamente um fla-flu no Campeonato Carioca. É, João Augusto, eu tenho certeza que amanhã você vai estar no Carlos Costa Monteira acompanhando o Campeonato Regional, domingo também. E nós estamos chegando ao final do nosso TV Sua Esporte. É, aí mais uma vez a gente agradece a todo o pessoal que nos acompanha todos os dias, né? O nosso TV Sua Esporte, né? Tenha uma boa semana, né? E nós estaremos aí voltando novamente na próxima semana. Ontem, João Augusto, eu assisti um jogo com um corintiano junto comigo, viu? Mandar um abraço aí para o JP ou JP Suárez. Esteve comigo lá em casa ontem assistindo o jogo. Tomamos aquela cervejinha, mas deu Corinthians, né, João? Infelizmente, o dono da casa ontem não conseguiu ganhar não, viu? Mas de pouco foi, vai ter outro encontro aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. E na segunda-feira nós estaremos juntos aqui no TV Sua Esporte. Tchau, tchau.